Música Uma cidade extremamente limpa, ou melhor, a cidade mais limpa do Brasil. Acari faz jus ao título, conferido na década de 70, e os mais de 11 mil habitantes fazem questão de manter a fama. O pequeno município da região do Ceridó, a 200 quilômetros de Natal, tem todos os atrativos de uma típica cidade do interior. Belas praças, ruas tranquilas, igrejas e um museu. Um dos destaques locais de rara beleza é o açude gargalheiras. Mas o cartão postal de Acari está em perigo. O açude gargalheiras esconde sob suas belas paisagens um alto índice de cianobactérias, micro-organismos altamente tóxicos para o ser humano. Elas geralmente surgem por causa da poluição provocada pelo esgoto que é despejado nas águas. As pessoas podem se intoxicar bebendo a água, comendo peixes ou simplesmente nadando por aqui. A cor verde da água revela a proliferação exagerada das cianobactérias. Para o banho, o máximo tolerável é a presença de 100 mil células dessas algas por mililitro de água. Para o consumo, o limite é de 20 mil células de cianobactérias. Segundo especialistas, quando a água está verde, é sinal de que há pelo menos um milhão delas. Análises feitas por pesquisadores da UFRN indicam que a contaminação atinge toda a região do Ceridó. Um fato importante é o saneamento básico daquelas cidades para diminuir o aporte desses nutrientes provenientes de esgoto nos sistemas aquáticos. Isso é caracterizado em todas as cidades do interior do semiárido que não tem saneamento básico. Quem ingere água com alto índice de cianobactérias pode ter vômito, diarreia, alergias, dor abdominal e intoxicação do fígado. O Instituto Nacional do Câncer associa o consumo de água contaminada por essas algas por longos períodos, mesmo em baixas concentrações, ao câncer. Se você tem determinadas substâncias que estão em contato com aqueles indivíduos por um período muito prolongado, é de se esperar que aquilo aumente a probabilidade de um evento adverso. Associado com outras substâncias, você pode então aumentar esse risco. A contaminação das águas de Acari é causada pela falta de saneamento básico na vizinha Currais Novos, cidade com mais de 40 mil habitantes que fica a 22 quilômetros de Acari. Aqui em Currais Novos, o tratamento do esgoto é precário e insuficiente. É feito por meio dessas lagoas de decantação. Não há um despejo direto desse esgoto na barragem que abastece Acari. Mesmo assim, a contaminação se dá quando a água servida atinge o lençol freático. Até o início deste ano, a maior parte da população de Acari nem imaginava que bebia água contaminada. Quem levantou a polêmica e quase foi crucificado por isso foi o morador da cidade. O nome dele é Jesus. Meu pai sofria piadas, minha mãe sofria piadas, minha esposa na igreja sofria piadas. Meu filho ficou um tempo sem poder ir sequer para a pracinha, brincar, porque até os próprios amiguinhos dele também, sabe, começaram a dizer assim, você não é filho de Jesus, você é filho do demônio. A população não compreendeu a minha real intenção e a minha preocupação, que era com o bem-estar de todo mundo. A polêmica começou na internet. Jesus edita um fotoblog visitado pelos moradores de Acari e por acarienses espalhados no país todo e até no exterior. São 1.300 visitas por dia. O espaço foi criado sem grandes pretensões para divulgar fatos da cidade, mas se tornou um verdadeiro fórum de debates. Atuando como um defensor público e informal, Jesus se municiou de muita informação sobre as cianobactérias, levou especialistas a Acari para explicar o problema e conseguiu chamar a atenção das autoridades para o risco que a população corre. A gente vai se mobilizar enquanto sociedade. Eu acredito que alguma ação vai ser feita para que isso aí seja resolvido. Mas a população não compreendeu a iniciativa de Jesus. As 200 famílias que vivem da pesca na região o acusaram de traição. Por causa das cianobactérias, os peixes estão morrendo. Na Vila dos Pescadores, ninguém fala sobre o assunto. E por toda a cidade, as pessoas também evitam falar sobre o problema. Mas o medo da contaminação é grande. Eu, sinceramente, eu sinto mau cheiro até na água que eu vou tomar banho. Esse problema é velho, todo mundo sabe. Era para ter tomado uma decisão, não era? O prefeito de Acari, que é médico, considera exagero associar o alto índice de câncer na região à água contaminada. As doenças cancerígenas ocorrem em qualquer lugar. E eu não acredito que a água que é tratada esteja provocando lesões cancerígenas no nosso povo. O prefeito diz que a alternativa é construir mais lagoas de decantação, porque o orçamento da cidade é pequeno. A nossa proposta é que não só o Arnaldo, não só o Gargalheiras ou a nossa Gargalura seja salvo, mas todo o Ceridol. Não existe tratamento para eliminar as cianobactérias. Não adianta ferver nem filtrar a água. A Companhia de Saneamento do Rio Grande do Norte diz que faz o monitoramento do nível de contaminação. Essas cianobactérias estão aparecendo na água bruta. Nós estamos tratando essa água e oferecendo à população água de boa qualidade. Agora, preocupa não somente a presença das cianobactérias, como a degradação dos mananciais, a poluição desses mananciais pelo próprio homem. O vice-governador e secretário de Recursos Hídricos do Estado diz que o governo local está tentando obter recursos para saneamento básico por meio do PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento. A ideia é investir em mais lagoas de decantação. As novas estão precisando, elas são insuficientes ainda. Mas nesse projeto de conclusão do tratamento de as novas, vão ser mais outras lagoas que vão ser construídas para que eles possam resolver definitivamente. Deputados originários da região do Ceridol acompanham o problema. Vicentinho, do PT de São Paulo, é natural de Acari e trouxe o tema da água contaminada para a discussão no plenário da Câmara. É necessário que nós vejamos com muito carinho, com muito cuidado, como fazer para que esse açude e essa água, que lamentavelmente já há suspeita, pelo menos denúncia, de que vindo de Corrajo Novo, dos sítios de lá para cá, estão vindo aí produtos que estão pondo em risco a vida do açude, que se impeça. Nós acreditamos que saneando Corrajo Novo e terminando de sanear Acari, Acari é uma cidade 90% saneada, falta só 10%. Nós vamos resolver essa questão do Gargalheira. O fato de divulgar essas pesquisas e levar esses resultados aos dirigentes, aos prefeitos, à vigilância sanitária, e fazer audiências públicas convocando também a população, é de grande valia também, porque leva a informação, a sensibilização e a posterior conscientização dos seus direitos também. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto